Esse é o Regime Rapaz, nós estamos aqui Já fizemos o modo intenso Do Espírito 1 Estamos agora Novamente brincando No Novamente brincando Para conseguir os trajes Adicionais de Leon Vamos fazer o Guilherme Vitimou no modo padrão Já fiz uma vez Vamos fazer o Guilherme Está contraindo o jogo Matadores de zumbis Ele está no jogo Agradeço pela dica dos Dos parceiros Porra não encaixa a minha erva Aqui O Leão Se escutando Com o Leão É mais fácil fazer E na hora que agora chegar no Mr. X Transformado no Caprioto Você só tem que fugir dele Soge dele Soge dele Soge dele Detona Consegui cinco armas Resolvi brincar de novo No nosso padrão Consegui alguns trajes de leão que eu não tenho E temos que finalizar aí com o sobrevivente Na última atualização Apareceu aí mais quatro missões pra fazer No estilo O Sobrevivente Reginho vai fazer essa semana Beleza Vou pegar aqui Porra, não tenho nada pra pôr aqui Que que eu vou descartar aqui, cara Descartar Eu não vou usar tiro mesmo Vou descartar aqui E vou descartar essas duas de mag Beleza Bora Vamos lá Porque aqui Na verdade Você tem que Eu acredito que eu tô Pega de uma hora Eu não vou despegar Eu não vou despegar Eu não vou despegar O Soge fugindo Coletando armas Coletando armas Coletando a poluição de pó Vem no baú Fazer isso do baú E a mistura E munições Para o comete E fora E o que acontece Na verdade É uma boca de porra Que eu vou despegar Tem um só Achei Eu não vou despegar Achei O segundo aqui é correr, galera. Corre. Corre do vagabundo até chegar em 5 horas. É um vagabundo, cara. É um vagabundo mesmo, cara. Pega. Você não é atirar, não. O segundo aqui é correr dele, por isso que eu deixei aqui. Atirando primeiro, não atirando aqui de bombeira. Atirando aqui de bombeira, porque o segundo aqui é você ganhar tempo. É, nada aqui de jogar. Pode ir, né? Pode ir, espera cair. Acabou mesmo. Agora vai ser na puta de uma sacada. Ah, vagabundo. Vamos pôr aqui. Mais uma erguinha. Agora, acelerou a ajuda dele. Na verdade, aqui você só tem que fugir dele. Aqui. O cara vai se jogar em um lugar cheio. O cara vai te dar para baixar os pequenos. No pequenos, cara vai te jogar aí um babucão. Pega o Bajucão, e o Leon fez o Bajucão, manda porrada no cara, tá aí, dois tirantes do Bajucão, e ele foi tirar a fita, então com o Leon, é mais fácil fazer aí o Bajucão. Agora vai ter uma montanha de zumbi aqui, se você quiser ganhar o troféu, matar mais de cinco zumbis, com uma única granada, e droga, tinha uns caras lá. Aí você mata que tem tudo mesmo, com uma única granada, arma secundária, e aí finalzinho. Agora fiz a fusão de Bajucas aí pra história de Magnum, e escupeta e o resto tudo na fac na correria galera, sem pensar muito, entendeu? o modo facilitado de cor abrir os caminhos eu anotei num caderninho todos os códigos de acesso a portas, principalmente o código do xadrez lá no esgoto, que é um pé no saco, pra você saber você tem que anotar num caderninho cada modo é um código diferente então eu anotei num caderno pra facilitar nos esgotos eu fiz três, dois salve games em intenso, três nesse agora, no padrão, eu fiz apenas dois salve games e tá aí finalzinho do jogo tô deixando rolar que eu tô bem abaixo das duas horas então tá sossegado já coletei as cinco armas já coletei as cinco armas que é a a Samurai Egg pistola infinita a L5 que é a submetralhadora infinita a TM4 que é a bazuca a metralhadora giratória a Claire e a faca matando os bonequinhos de Hanko City vamos pular aqui os créditos esse aqui é o final alternativo que você faz na segunda jornada é o final verdadeiro só faz na segunda jornada e porra galera uma hora em 7 dois salve games bora lá vamos ver se desbloqueou alguma coisa eu acredito que não porque eu já fiz modo intenso é não desbloqueou nada galera uma vez que você faz no modo intenso modo padrão é só pra cumprir tabela eu já tenho as armas não me colocou nada então fiz dois salve games modo padrão vamos colocar aqui agora modo padrão com a Claire modo padrão com a Claire eu já deixei um salve game salve então todas as armas que eu já peguei no jogo elas vão estar no baú em qualquer salve game com qualquer personagem em qualquer modo do jogo eu já fiz modo intenso já fiz modo padrão uma vez e agora eu estou apenas me divertindo no jogo então olha eu estou com a Claire aqui e aqui eu tenho as armas infinitas eu estou com a L5 aqui Samurai Egg ATM4 e metralhadora giratória essas armas que eu tenho aqui foi bônus do jogo que eu comprei então eu ganhei essas armas aqui beleza então está aí concluído não ganhei piscirica nenhuma vamos entrar aqui em trajes trajes de Leon eu tenho casual policial policial ferido clássico policial ferido Neuer e xerife Claire e Claire eu tenho jaqueta regata casaco clássico regata clássica Neuer exército que eu curto pra caramba esse modo e cara esse esse traje aqui é muito leão eu vou manter no policial ferido eu volto lá pra história agora eu estou com leão modo padrão e o regime agradece aí por vocês estarem com o regime até uma nova oportunidade e agora nós vamos começar modo padrão com a Claire só que é o seguinte eu vou ter que fazer um novo salve game porque eu não posso ter armas infinitas aqui a não ser a faca se eu colocar armas infinitas eu não tenho minhas recompensas então não coloque armas infinitas para fazer speedrun ou no padrão ou no intenso a faca é aconselhável se você quiser deixar a faca cadê a faca faca aqui ó a faca eu posso deixar ok a faca eu posso deixar faca você consegue matando todos os bonequinhos de hankoom city são 15 vídeos do youtube te dando a localização exata dos bonequinhos se você ficar com outra arma ou começar um salve game com outra arma não te dá as recompensas então tá aí a dica com a faca liberado outras armas não então o regime vai vai jogar com a arma normal de Claire beleza galera o regime tá passando aqui pra desejar uma ótima noite um ótimo abençoado final de semana que abriu aqui os modos né vamos ver vamos sair do jogo aqui do jogo beleza só pra mostrar pra vocês aí com a última atualização do jogo nós tivemos mais mais 5 campanhas estilo o sobrevivente modos extras aqui ó me abriu tempo para sem tempo a chorar fugitiva e soldado esquecido estas estrelinhas são as dificuldades ok vocês podem escolher aqui ó treinamento é o modo mais fácil ó dificuldade tá vendo treinamento é o mais mais fácil então nós vamos manter nas estrelinhas então esse aqui são os modos extras que habilitou com a última atualização que nós tivemos essa semana no Resident Evil 2 remake todos tem acesso ok todos tem acesso a eu vou pular aqui é a historinha então de cara aqui a gente combina aqui com esse pra dar uma escopeta bacana esse a gente combina com esse e bora lá o que acontece aqui é o seguinte galera os zumbis agora eles vêm contaminados eles vêm contaminados então se eles encostarem em você você automaticamente é contaminado também tá vendo lá ó tem o joinha azul ali ó brilhante igual o Call of Duty os zumbis Call of Duty ó contaminadão se você chegar perto dele você se fobe se morte ó tá vendo esse cara solta um gás tá vendo logicamente você toma a cabeça você entra o vaso aqui tá comendo beleza tá comendo vai esse cara aqui aqui você vai indo é o mesmo esquema do quarto de sobrevivência galera tem o cara na mochilinha lá ó tá vendo lá o cara tá com a mochilinha lá ó ele larga um tiro nas costas do cara explodiu matou todo mundo e aqui você vai o bagulho é tenso o bagulho é muito louco tem mapa tem aqui ó esse mapa aqui ó nós já conseguimos aí o bagulho sempre com muita paciência eu tenho aqui ó o salve game meu o baú porém não funciona nesse modo tá galera então aqui vai matar o carinho com a mochilinha lá ó tem mais um ali perto tem mais um ali perto então vamos atirar lá no ó ele larga bacana legal rápido o bagulho o bagulho o bagulho do o o o a o é isso aí rapaziada com atualização apareceu essas novas fases a gente encerrou o jogo no modo padrão uma hora e sete uma hora e dez o regime quer agradecer aí a todos obrigado aí sempre por estar com a gente pelo carinho pelo respeito e só mais um videozinho aí de resident evil 2 nova atualização novos modos de campanha beleza obrigado pelo carinho pelo respeito vou continuar na jogatina mas vou encerrando aqui o vídeo até uma nova oportunidade